Olá a todos Com certeza já vocês conseguiram ver Pelo menos um dos vídeos Onde eu já experimentei o Spider Gel Da SB Nails E já publiquei uns poucos Acho que foram seis Qualquer coisa do género E nos meus vídeos eu utilizei Estes frasquinhos pretos Que foram os frascos de teste Que me foram enviados pela SB Nails Para eu testar o produto E para não estar a fazer-vos estar Muito tempo à espera porque muitas de vós Se perguntavam E me perguntavam a mim como é que era Trabalhar com este gel novo E eu não tinha resposta para vos dar Realmente aproveitei Ter aqui duas cores diferentes De teste que neste caso foi o branco E foi o prateado Para fazer então Os vídeos com o Spider Gel Que eu fiz e que eu já publiquei no meu canal No YouTube Contudo Depois a SB Nails Como costuma sempre fazer Enviou-me então os frascos definitivos Que são estes aqui Portanto ele existe em cinco cores Como vocês já sabem E algumas pessoas ao ver os meus vídeos Algumas delas já tinham o Spider Gel E algumas delas compraram o Spider Gel Porque viram os vídeos E porque realmente gostaram do produto E queriam experimentar também E algumas pessoas relataram-me que a utilização que eu faço com estes potinhos pretos Portanto com este Spider Gel aqui É diferente Portanto na consistência, na viscosidade e na elasticidade É diferente deste Spider Gel aqui Eu pessoalmente ainda não sei Nunca experimentei ainda estes aqui Porque são os novos Os vídeos, como eu disse, fiz todos com estes dois Ainda não experimentei os novos Portanto não sei Supostamente deveria ser exatamente a mesma coisa Uma vez que isto era apenas amostras Que o fornecedor, portanto a fábrica Enviou para a SB Nails Para que eles pudessem testar também E ver como é que funcionava o produto Antes de eventualmente quererem comprar Portanto supostamente Este produto deveria ser exatamente igual a este Mas como algumas pessoas, como eu disse Me colocaram essa dúvida E disseram que tinham algumas dificuldades em trabalhar com estes Então eu vou fazer aqui umas comparações Vou fazer aqui uns testes Para ver Porque eventualmente poderá haver aqui algum problema De, sei lá, de fabrico do produto Ou seja o que for Adiante-vos já que a marca Neste momento em que eu estou a falar Eu já contatei a SB Nails A propósito das vossas dúvidas Em relação a estes produtos E da eventual diferença que poderá haver Sobre estes dois produtos E eles já estão a par da situação Portanto vão saber ao mesmo tempo Que eu publicar este vídeo Como é que Portanto como é que se vai desenrolar isto tudo E com certeza Terão eventualmente Se houver alguma diferença Alguma explicação a dar Relativamente a isto Portanto os frascos que eu recebi para fazer teste Eram o spider gel Branco e o spider gel Prateado E para não haver aqui enganos Quando eu estiver a fazer o vídeo Eu vou fazer o teste destes Frasquinhos pretos Nestes pops aqui naturais Para que nós possamos diferenciar melhor Portanto os frascos originais Digamos assim da SB Nails E os frascos de teste Vou preparar então aqui um pad com cleaner E vou Nem sequer vou desencordurar a unha Porque não me parece que seja necessário E vou então pegar aqui No spider gel Portanto desde já Vou mostrar-vos aqui a consistência deste spider gel E de facto Vocês veem É preciso puxar bastante Um bocadinho Para Para fazer Para fazer aqui o fio Eu vou misturar um pouco Porque eu já não mexo neles Hop Deixem-me só desenrolar o pincel Como vocês sabem Às vezes não é fácil Quebrar Portanto a A linha Digamos assim Eu vou misturar Porquê? Porque já não Já não os utilizo Desde que fiz os vídeos Portanto já lá vão Sei lá para aí Umas 4 semanas Mais ou menos Então vou misturar E vou misturar os dois Portanto Quando eles chegaram Portanto quando eu os abri Eu não os misturei Mas desta vez vou fazê-lo Porque Me parece necessário Pelo menos com o branco Parecia que havia ali uma Uma espécie de um liquido Ali por cima Mas se calhar Lá está por eu não mexer Há algum tempo E também o pigmento Acaba por ser um bocadinho diferente E neste momento Estou A mexer o prateado E também notei aqui Uma diferença No pigmento Portanto o pigmento É como os outros frascos de gel Normalmente o pigmento Se nós Não mexemos no gel Durante um tempo Ele vai depositar-se mais No fundo Portanto do frasco Se bem que este Spider gel É bastante consistente Mas mesmo assim Acaba por haver um depósito Do pigmento Então Uma vez que já fiz esta mistura Vou novamente aqui Buscar o pincel Para vos mostrar E Parece-me tudo normal Mas vou fazer o teste Seja como for Vou fazer aqui o teste E vou pegar aqui Num bocado aqui Na ponta do pincel Assim como eu fiz no vídeo Portanto não vou fazer Nada assim Muito diferente Está aqui calor Nesta divisão Não sei Ele está um bocadito Ligeiramente Se calhar mais líquido Do que aquilo estava Quando eu fiz o vídeo Mas de facto Está aqui um bocadinho Calor dentro da divisão Portanto eu espero Que vá correr Bem da mesma forma Que ocorreu nos vídeos Portanto Vou então Fazer aqui o teste Com o spider gel branco Pousar aqui E Como vocês viram no vídeo Normalmente eu não dei Assim muitas Muitas voltas Com o spider gel Portanto Novamente Pousar aqui Pousar Levantar e pousar Foi aquilo que eu disse Nos vídeos Ele de facto Está um bocadinho Mais líquido Lá está Não sei se é por estar Aqui dentro Calora Mas eu abrindo Assim muita janela Houve-se o barulho Todo da rua E portanto Acaba por ser chato E lá está Ele parece-me A mim Normal O spider gel Não é feito Para Para fazer traços Grossos É feito para fazer Traços assim Mais finitos Vocês Passando Várias vezes No mesmo sítio Conseguem Fazer um traço Mais grosso Portanto Posso fazer aqui Para vocês verem Vou novamente Passar por cima Deste mesmo traço Para engrossar o traço Portanto E posso passar Até outra vez De um lado para o outro Portanto E vocês Podem ver aqui Que tem traços Mais Deixa-me focar Mais um bocadinho Portanto Tem traços Mais grossos Tem outros Mais finos Sinceramente Aqui não vi Assim grande Diferença Entre a utilização Agora E a utilização Nos vídeos Eu vou Vou deixar Este assim Vou metê-lo Aqui ao lado E vou Limpar este pincel Portanto Este Ele realmente Está ligeiramente Mais líquido Tive que mexer O pigmento Mas Em termos de utilização Não me parece Que seja muito diferente Dos Dos vídeos Mesmo estando Um bocadinho Mais líquido Portanto Não sei Agora Vou testar O prateado Vou pegar um bocadinho Portanto Vocês podem ver aqui Que ele está Perfeitamente Normal Está ligeiramente Mais líquido Também Mas lá está Possivelmente Por causa do calor Como vocês sabem É frequente Isto acontecer Com todos os géis Portanto Não é só com este Vou pegar Vou pegar então Um bocadinho Um bocadinho De gel De spider gel Prateado No pincel Assim como Fiz nos vídeos E vou fazer Aqui também O teste Para ver Como é que isto Vai correr Portanto Faço Da mesma forma Trazes Geralmente Finhos Porque lá está O spider gel Não é feito Para fazer Trazes Assim Muito Grossos É claro Que vão haver Uns mais grossos Uns mais finos Para engrossar Volto a dizer Vocês voltam A pôr No mesmo sítio E Conseguem Como eu fiz Ainda agora Engrossar Um traço Portanto Não há problema Nenhum Eu espero É que não haja Problema com os outros Porque Já na outra vez Com o Com o Velvet Acabei por ser Eu a dar A novidade À marca A novidade má À marca E portanto Agora não gostaria De lhes dar Outra má novidade Portanto Mas vamos ver Mas como vocês veem Por enquanto Não estou a ter Grandes dificuldades Mas estes são os que usei Nos vídeos Portanto É normal Eu sei que eles Estão bons Vou tirar um bocadinho Do pincel Também está um bocado Muito Depois também Vai da quantidade Que vocês colocam No próprio pincel Mas como vocês veem Mais uma vez Ele está cá Todos os riscos Estão todos Não tive dificuldade Nenhuma em utilizar Portanto Vou catalisar Aqui Estes dois Estes dois Pops Só para não Não esfarrapar Aqui isto Sem querer E isto for Isto sair do Portanto Tirar o gel Do sítio Estragar aqui O teste E vou então Tirar o spray De este pincel Pelo menos Na sua maioria E fechar Este potinho E agora Enquanto catalisa Vou preparar aqui Os outros Para fazer o teste Então Eu já abri Aqui os frasquinhos Portanto Do produto final Digamos assim Com os frascos Da SB Nels E já tirei os selos Porque eles estavam selados E portanto Agora vou aqui fazer A comparação E vou fazer então O teste Para ver Se realmente Este aqui é diferente Dos Dos precedentes Ou não Vou fazer aqui Uma comparação Entre os brancos Primeiro Portanto O branco Já testei há pouco Como vocês viram Vou testar então Agora aqui o branco Aparentemente Assim de cor E de coisa Não tem diferença nenhuma Como eu mexi os outros Também vou Mexer estes aqui Portanto Para fazer o teste Exatamente igual Vou mexer também Parece-me Parece-me melhor Fazer desta forma Porque senão Iam dizer Ah pois Mas o outro foi mexido E este não foi Pronto E então Vou misturar Vou misturar Como fiz Exatamente como fiz Com os outros Já notei ali Uma diferença No prateado Mas eu já vos mostro Pode ser por não estar Mexido também Não sei Espero que seja só isso Mas já notei ali Uma diferença Já lá chegamos Portanto De momento Já mexi então Aqui o branco E então Vou fazer o teste E vou fazer em cima Portanto Os testes Os testes que eu vou fazer Destes produtos aqui Vão ser feitos Em cima Destes pops aqui Pretos E o preto Vou fazer em cima Deste cor de rosa Lá está Para não misturar Os dois testes Os pops Depois já não se sabe Qual é o pop Que foi do teste Não sei o que Portanto É assim que eu vou fazer Portanto Vou pegar aqui Ligeiramente Num bocadinho Ele faz o fio Ele faz o fio Portanto Parece-me Parece-me Idêntico ao outro Por enquanto Atenção Não vou dizer Que está exatamente igual Mas parece-me Idêntico ao primeiro E então Lá vou eu Pegar no produto Novamente Fazer aqui Uns Deixei só Assentar Aquela pontinha Portanto Fazer traços Uns mais Mais grossos Outros mais finhos Não importa Muito Vocês conseguem Perfeitamente Controlar Portanto A espessura Dos Coisinhos Dos traços Passando Várias vezes Por cima Do mesmo traço Deixem-me só Tirar aqui Um bocadinho Do pincel E Novamente Vamos lá Ver como é que isto Vai funcionar Portanto Vou usar aqui Levantar E pousar a colar Pousar Levantar E pousar Deixem-me só Aqui Fazer uma experiência Num traço maior É assim Eu não vos vou esconder Que eu noto aqui Uma diferença Portanto Não sei se vocês Conseguiram ver Muito bem Mas eu vou Aproximar A imagem Quando eu acabo De fazer o traço É normal Que o traço Fique mais fino Mas esta linha Quebra com muita facilidade Portanto Com muito mais Facilidade Do que a linha Do pote Portanto Do pote preto Creio que Haja aqui Uma diferença Mas vou Na mesma testar Os outros Todos Para ver Portanto Vou guardar este Vou guardá-lo aqui De parte E realmente Em termos de elasticidade Da linha Acho que há aqui Uma diferença Pelo menos Pelo menos aqui no branco Não sei se vai Se eu vou Fazer Se eu vou Como é que é dizer Se vai haver Diferenças Em todas as cores Mas Pronto Há uma diferença Aqui no prateado Que eu vos disse Que havia Que eu vi logo A olho nu Portanto Vocês podem ver Também Entre o prateado Que eu experimentei Nos vídeos Que era este Que é um prateado Com purpurina Que é maravilhoso E este prateado Que é muito básico Aqui Portanto Há uma diferença Flagrante Este aqui É um prateado Metalizado Misturando Ele não é Misturando Ele não é feio Mas pronto É uma cor mais básica Digamos assim Não é Aquela Aquela Purpurina Que eu vos mostrei Nos vídeos Portanto Este aqui É ligeiramente Estou ligeiramente Dissecionada Com esta cor aqui Porque de facto Não tem nada a ver Com Com a amostra Que eu experimentei Nos vídeos Portanto Vou na mesma A consistência Parece-me Parece-me boa Mas vou ter que Fazer as linhas Para perceber Se realmente Ele quebra Com facilmente Ou não Porque o bom Do Spider Gel É fazer vários traços Sem estar sempre A levantar o pincel Portanto Eu aqui Estou a fazer o traço A experiência normal Vai digamos assim Mas normalmente O bom do Spider Gel É fazer traços Sem levantar o pincel E realmente Aqui nós conseguimos Nós conseguimos fazer isso Os traços Aqui Neste caso É que não ficam Nem de longe Nem de perto Tão definidos E tão prateados E tão prateados Como o produto Que eu testei E vocês já viram Os vídeos Portanto Não há que enganar Vocês viram Os tipos Dos vídeos No fim Portanto Como é que ficaram E estão a ver este E não tem nada A ver Mesmo nada a ver Eu até fiz Por cima De preto Porque achei Que ia sobressair melhor Mas de facto De facto A linha quebra Com muita Muita facilidade Portanto Como vocês podem ver Esta cor Não tem mesmo Nada a ver Ops Já lá meti a mão Mas não faz mal Portanto É prateado Mas de facto Não se nota Tanto como o outro E não tem nada a ver Em termos de espessura De linha Com os que eu experimentei Não estou feliz Sem dizer isto Porque realmente Não gosto De dar Um feedback Menos Positivo Não é que não se possa Fazer nada com eles Porque como vocês veem Dá para fazer Alguma coisa com eles Mas Não era aquilo Que eu estava à espera E custa-me estar a dizer isto Porque realmente Espenalz é uma marca Que eu gosto E raramente Dou um feedback Negativo Deles Porque Realmente Penso que os produtos No seu geral São bons Portanto Não é mesmo Por mais nada Como vocês já deviam saber E penso Que eles Que lhes vou dar Uma notícia Um bocado Um bocado Chata Com esta Diferença Do Spider Gel E Isso não agrada Mas pronto Vou ter que o fazer E vocês já sabem Já conhecem o meu trabalho Portanto já sabem Que eu Sou sincera convosco E que eu vos digo Aquilo que tenho a dizer E portanto Na continuidade Do meu trabalho É isso que eu vou fazer Portanto Vou misturar aqui Também agora Este dourado Que Pensava eu Fosse muito mais bonito Tendo em conta O prateado Que eu experimentei Portanto Nos vídeos Pensava que este dourado Fosse também Assim como o prateado Um dourado Assim de liter E não é Não é E eu sinto-me um bocado Triste Ao mesmo tempo Porque Os vídeos que eu fiz Era de facto Para vos mostrar O produto Assim como ele ia ficar Final E supostamente Deveria ter ficado Final Como nos frascos Pretos E Sinto-me um bocado Triste Porque acho que Acho que vos mostrei Um produto Que não corresponde Àquilo que na realidade É E isso é que me está aqui A fazer Mais confusão ainda Portanto Vou experimentar Então este Dourado Que é um dourado Muito básico E lá está O fio Parte Com a mesma facilidade Com os outros Reparem que o fio Aqui até partiu A meio Nem sei se Os vou conseguir mostrar Neste Segundo Traço que eu fiz Este aqui Mais comprido O traço Até partiu Aqui a meio E portanto Os outros Não são Do todo Assim Portanto Não Este aqui Dá para fazer Traços De facto Muito finos Mas o traço Parte da meio E nem sequer Dá para chegar Ao fim Portanto Ao fim da unha Quando são traços Mais compridos Nem sequer Dá para chegar Ao fim Vou fazer Fazer aqui Mais um Portanto Como vocês Podem ver Já viram Aquele traço Que eu vos mostrei Há pouco Fiz agora Também um traço Aqui Que vai de cima Até baixo Da unha E vocês em cima Conseguem ver E em baixo Já não conseguem ver Nada Porque o traço Portanto A linha partiu E o objetivo Do Spyder Gel É precisamente A linha não partir Porque se partia Acabo por não fazer Grande sentido Estou realmente Seccionada Com isto Não vou dizer Que não Mas julgo Que a marca Não sabe Disto Pelo menos Quando eu falei Dei assim De antemão Tive assim Uma mini conversa Com a SB Que por enquanto Não sabe Não sabe Deste problema Pode ser também Só um problema De lote Ou seja Pode ser Como aconteceu Com o Velvet Por exemplo Só Algumas pessoas É que se queixaram Do problema Do Velvet Portanto Foi um problema De facto De lote Este vermelho Aqui Nem vou mexer Porque este vermelho Sinceramente Ele está super líquido Mais líquido Do que os outros Nem sequer Nem sequer O vou mexer Desta vez Vou fazer o teste Na mesma Para descargo De consciência Mas Mas de facto Ele está mais líquido Do que os outros Então Bora lá Vou aproximar Um bocadinho Mais a câmera Para ver Se vocês conseguem Ver bem Aquilo que eu estou A fazer Ele até escorre Um bocadinho Ligeiramente No pincel Portanto Não percebo O que se passa Com isto E lá está O problema É exatamente o mesmo Nós começamos O traço De um lado Eu até Neste caso Vou fazer só traços Vou começar Os traços Todos do mesmo lado Que é para vocês verem A gente Começa o traço E não conseguimos Acabar o traço Porque a linha Parte Ele de facto Está super líquido Não é da quantidade Que eu pus no pincel Porque pus Basicamente A mesma quantidade Do que aquilo Que fiz com os outros Portanto Esta cor é muito bonita Mas de facto Vocês já vão ver Aquilo que eu quero dizer É que a linha Parte Ela nem chega ao fim Portanto Vou-vos mostrar Eu fiz como Todas as outras cores Pousei Levantei Mas quando fui Para tentar A pousar Do outro lado A linha já nem existe Ela partiu ali Alguns Antes de chegar Até praticamente Ao meio A linha partiu E portanto Não dá para fazer O efeito Não posso esconder Que estou realmente Triste com isto Assim como Suponho Que a marca Também vai ficar Porque ninguém Não há marca nenhuma Que goste De ter um feedback Menos bom E de ver produtos Eventualmente Devolvidos Ou enviados Para trás Mas pronto Às vezes São coisas Que podem acontecer Vou experimentar Vou experimentar Então agora O preto Que quando Eu estive A tirar O selo Me parecia Um bocadinho Mais Como é que é De explicar Menos líquido Do que os outros Um bocadinho Mais Como é que é Dizer Mais rígido Pronto Parecia-me a Consistência Ser diferente Por isso até pode ser Que o preto Esteja Esteja bom Vou aproximar A câmera Novamente E vamos lá Ver se ao menos Este aqui Consegue Consegue Pois Mas parece Que o problema É o mesmo Deixa-me cá Aqui Estou a tentar Tirar Um bocadinho Da ponta Do pincel Para tentar Fazer Um risco Mais consistente E vou fazer Exatamente O mesmo Teste Que fiz Com o vermelho Ou seja Começar Todos os riscos Só de um lado E vocês vão ver Que o problema É exatamente O mesmo Portanto Isto não Corresponde De todo Ao produto Que Eu usei Nos vídeos E creio Que isto seja Um problema Ou de Fabrico Ou qualquer Coisa Do género Portanto Ou seja Creio que isto É um problema De fábrica Como vocês Vem Eu tentei Fazer os riscos Iguaizinhos De um lado Ao outro E não consigo Portanto O fio Parte Algures Ali No meio Da unha Mais ou menos E não chega Sequer A fazer Portanto A chegar Até ao outro Lado E normalmente Isto Até dá Vocês em vídeos Podem ver As pessoas Darem a volta A unha Não sei o que Com o spider gel Eu pessoalmente Não aconselho Muito Porque pronto Vocês estão a gastar Spider gel Aqui nesta parte Do dedo Dando a volta A unha Depois têm que Limpar E não sei o que Portanto Eu não aconselho Fazer assim Mas este aqui É que nem sequer Uma volta Consegue dar Portanto Eu vou catalisar isto E já volto De facto A S.B. A S.B. Não se pensava Que contava Com este produto Aqui E saiu-lhe O tiro pela colatra Pelo menos Com os frascos Todos Que eu tenho Aqui em casa E também Com os frascos De algumas pessoas Que também Já se queixaram Do mesmo problema Daí eu estar A fazer o vídeo Para ver se Realmente havia Um problema Com este produto Ou não E de facto Aquilo que eu verifiquei É que não só Há Uma diferença Óbvia Como vocês viram Em termos de aplicação Porque a linha Quebra com muita facilidade Aquilo que não Deveria acontecer Mas também Temos aqui Diferenças óbvias Sobretudo em termos De cor Portanto Não estou a falar Do branco Vou fazer A comparação Separadamente Como vocês veem Eu com o branco Sou capaz Portanto Com este branco aqui Que é do pote preto Sou capaz de fazer Linhas um pouco mais grossas Do que com o uso Do pote Final Da SB Nels Isto porque No pote branco Este gel A linha Não quebra Com tanta facilidade E quebra Com muita facilidade Com o pote final Da SB Nels E daí as linhas Estarem super finas E em alguns sítios Como podem ver A linha nem sequer Chegou ao outro lado Da unha Portanto Isto não é normal Para um spider gel Isto é a comparação Do branco Agora temos aqui A comparação Do prateado Que é óbvia Esta aqui É aquela que realmente Mais salta à vista Eu até vou aproximar Mais isto Que eu não sei Até que ponto É que vocês conseguem Ver bem No ecrã Mas esta É a diferença Mais óbvia Fora Da aplicação É a diferença Da cor Portanto Supostamente O prateado Do frasco final Deveria ser igual A esta Que é um prateado Lindíssimo Que é com purpurinas E não sei o que Este aqui De facto É um metalizado Não se pode dizer Que é realmente Prateado Ele é metalizado Nota-se muito menos E também tem o mesmo problema Das linhas quebrarem Com muita facilidade Coisa que não aconteceu Com este Por isso é que as linhas Deste também são mais grossas Do que com aquilo Depois Temos aqui as outras cores E vou mostrá-las todas Ao mesmo tempo Porque o problema É igual Estas cores Eu queria fazer linhas Que atravessavam a unha De uma ponta à outra Como eu fiz Portanto Temos aqui o dourado Temos aqui então O preto E o vermelho Eu queria fazer a linha De uma ponta à outra Da unha Como fiz nos vídeos E não consegui Com este dourado Ainda consegui fazer algumas Mas então Com este preto E o vermelho É flagrante E como vocês veem aqui Eu comecei As linhas de um lado E queria que elas Chegassem simplesmente Ao outro lado da unha Já nem estou a falar Nem dar uma volta E elas Quebram ali A meio Da unha Então não consigo Fazer o efeito Com este Spider gel E isto Leva-me aqui A uma conclusão Que é triste Mas é mesmo assim Eu se Se há uma lição Que eu tenho A tirar Desta situação É nunca mais fazer E eu peço-vos Desculpa Se por acaso Vos induziem erro Mas foi o produto Que eu recebi E eu também Não estava a contar Com esta diferença Fenomenal Assim como a marca Provavelmente também Além de ainda não saber Se calhar Também ainda não está a contar Nunca mais Eu volto a fazer Um vídeo Com produtos Com amostras Portanto Nunca mais Nunca mais Volto a fazer isto Nunca Nunca pensei Que isto fosse acontecer De facto São coisas que podem acontecer Mas não volto a fazer Produtos com Aliás Vídeos Com produtos Que são enviados Como amostra Vou fazer A partir de agora Vídeos apenas Como tenho feito Aliás Normalmente todos os vídeos Que eu faço É com o produto Já afinal Mas este aqui Para não Para responder Digamos assim Mais facilmente Às vossas questões E às vossas dúvidas Sobre como utilizar O spider gel Pensei Vou utilizar as amostras Porque as amostras São iguais ao produto final Deveriam ser E assim consigo Publicar os vídeos Mais rapidamente E esclarecer-vos Mais rapidamente E foi só mesmo Com esse intuito Portanto Não volto a fazer Porque realmente Isto vai ter que servir De lição Para mim Esta situação Vai ser reportada Então A SBNLs Imediatamente Assim que eu Conseguir Fazer o vídeo Portanto Aliás Que eu acabara De fazer este vídeo Portanto Vou reportar Toda esta situação E não sei O que é que eles vão fazer Não faço ideia Não sei se aconteceu Com toda a gente Que comprou O spider gel Não sei se Se foi Se é um problema De lote Portanto Pode ter eventualmente Acontecido Como com o velvet Ou seja Algumas pessoas Tiveram problema E algumas pessoas não Portanto Tudo pode ter acontecido Aqui Realmente Culpa da marca Não é Porque a marca Recebeu estes produtos Aqui para a amostra E pensava Que estava a comprar isto E portanto Eu penso Que todas as pessoas Que enviarem Para lá Portanto Que os contactarem Seja Pela página Através de mensagem Pelo telefone Ou por mail Ou através do site Sei lá Contactem-nos Se houver algum problema Com o vosso Spider gel Desde que Claramente Façam o teste Primeiro Experimentem o vosso Produto primeiro E vejam Se realmente Conseguem trabalhar Com ele Como deve de ser Ou não E se é falta de jeito Ou não Porque há pessoas Que também não conseguem Trabalhar Porque é falta de jeito Assim como Eu também Tenho falta de jeito Para trabalhar Com alguns produtos E às vezes Só à terceira e à quarta vez É que eu consigo Mas Vejam primeiro Como é que está O vosso produto E depois Eventualmente Se verem Que realmente O produto Tem algum problema Contactem então A marca Para a marca Poder fazer alguma coisa Por vós Uma vez que a marca Não vai adivinhar Quem é que comprou O que Portanto A marca Não sabe Vocês compram E a marca Não envia Pensando que o produto Está bom Portanto Só vocês a reclamarem É que As marcas Conseguem ter um feedback Sobre os produtos Pronto Eu Era este feedback Que eu tinha hoje Para vos dar E Fiquem por aí Porque vão haver mais vídeos Beijinhos Tchau Tchau